O chefe da polícia mandou seus agentes me prenderem Por causa de vizinhos ver as que foram na esquadra me xibar O motivo é a minha aparência e a minha forma diferente de estar Depois das investigações o chefe da polícia se admirou Chegou, chegou, chegou a conclusão que o Rastamen tem falas de amor Chegou, chegou, chegou a conclusão que o Rastamen é um homem de paz Eu sou Rastamen 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 Rastam Rastam Oh Rastam Com mil viagens de reggae Oh Rastam Sem fronteiras Rastam 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 Com mil viagens de reggae Oh Rastam Sem fronteiras Rastam Eu Rastam 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 Chefe da polícia vai ser Rastam Nos noma boa Rastam 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 Com mil viagens de reggae Oh Rastam 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 Com mil viagens de reggae Oh Rastam Rastam Sem fronteiras Rastam Rastam É também Muita gente Que hoje é careca Rastam Não tem raça Não tem tempo Não tem idade O Rastam Tem por tradição Assumir A sua liberdade Hoje tem muito Rastam Que já anda detrás do normal Mas esses Rastas do peito Defendem liberdade Amor e paz universal Eu sou Rastam Tu és Rastam Rastam Tu és Rastam Rastam Tu és Rastam Rasta 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 Oh, Rasta Com mil viagens e o reggae Oh, Rasta Sem frontera E o gente Oh, Rasta Com mil viagens e o reggae Rasta O Rasta O Rasta O Rasta O O Rasta